Olá pessoal, fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos nessa então, hora da atualização... É dia de Inter, é dia de Inter, é hora da atualização das informações do Internacional. Quero passar limpo muita coisa aqui, projetando tabela. Nosso foco é Libertadores e nosso foco principal é o G4. Então nós vamos tratar sobre isso hoje. Vem comigo, chega mais, se inscreve no canal. Meu, olha o canal aqui em cima. A gente tá voando, estamos chegando aos 100 mil inscritos. Me ajude a chegar aos 100 mil inscritos, porque não é a mim que tu tá ajudando, é a nós. Nós temos que ter um canal forte do Internacional no YouTube. E graças a Deus é este o canal forte. Então, dêem força aqui. Tu que é colorado, tá assistindo, te inscreve no canal, passa pros teus amigos. Sempre dá joinha e dá joinha agora. Não espera pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. Dá joinha e vambora, vamos promover o nosso Internacional. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro, vamos pra tabela. Vamos pra tabela. O Inter pega o Bahia hoje, às 7 horas da noite. Vamos pra tabela. Tá aí a tabela de classificação. O Inter, neste momento, é o sexto colocado na tabela. Neste momento, o Internacional teria uma vaga direta a Libertadores da América. Olhem pra tabela, mirem o G4, vejam as possibilidades. Que em seguida eu vou falar dos confrontos que interessam a gente. Hoje o Inter só teria possibilidade na rodada, na melhor das hipóteses, contando com o tropeço do Corinthians, de subir uma posição na tabela. E agora olha quem tá atrás da gente aí. Porque tem risco disso também. Tem essa turma atrás. O Grêmio, o Bahia, que é o nosso adversário de hoje, tem aí do Atlético Paranaense. Esses três podem nos alcançar nesta rodada. Tá bem? Vamos agora aos confrontos que interessam. Bom, vou seguir com a tabela na tela aí. Na nossa frente, vamos projetar aquela posição que a gente pode ultrapassar, que é o Corinthians. O Corinthians tem clássico hoje, antes do jogo do Inter, 5 da tarde. O Corinthians tem clássico com o Santos. Ou seja, clássico é clássico, né? Não preciso dizer pra vocês. Então existe a possibilidade. Mas é importante olhar o São Paulo também. O São Paulo nós não alcançamos nessa rodada, mas virando o G4, ele é um adversário nosso. O São Paulo joga com o Atlético Mineiro, nessa rodada amanhã. São os dois que estão à nossa frente e que é o projeto que a gente tem aqui logo ultrapassar. Atrás da gente, eu já falei do Bahia, que é o nosso adversário de hoje. Ou seja, é um jogo de confronto direto. Nós não podemos tropeçar contra o Bahia, senão eles nos passam. O Grêmio joga com o Botafogo amanhã. A gente vai ter que secar. O Grêmio joga em casa, depois da chapuletada que eles tomaram da fiasqueira na Libertadores da América. E o Atlético Paranaense, que está chegando devagarinho, pega o Goiás em casa. O Atlético pega o Goiás em casa, é um time que a gente tem que dar uma secada também. Essa é a nossa condição na tabela, a nossa projeção do final de semana, projetando o G4. Digo pra vocês, são 11 jogos que faltam. 11. Nesses 11 jogos, o Internacional tem que terminar entre os 4 melhores da competição. Essa é a minha expectativa. Eu acho que tem que ser esse o objetivo. É claro que o objetivo maior é uma vaga Libertadores. Eu também acho que pré-Libertadores é Libertadores. Tu vai começar antes, é ruim, pega um adversário a mais, corre um risco a mais. No calendário, tu acaba tendo uma dificuldade também, porque tu vai ter dois jogos a mais na competição. Não é o ideal, mas tem que estar na Libertadores. Mas eu quero o G4. Tem que buscar o G4 da competição e pra isso tem que melhorar a campanha que nós temos agora. Que foi uma campanha de instabilidades, curiosamente, e especialmente depois que nós perdemos a Copa do Brasil. Tu vê só, quando nós tínhamos três competições ao mesmo tempo, nós chegamos a estar no G4 da competição. Aí quando o foco foi exclusivo no Campeonato Brasileiro, a gente caiu de produção. Também digo pra vocês que o Internacional vai ter um time diferente hoje. Eu vi alguns colorados falando comigo, dizendo que é babal da senhora. Eu acho arriscado mudar agora, depois de dois anos jogando dessa forma. Tem risco, claro que tem risco. Até porque o Zé Ricardo tá montando uma equipe bastante ofensiva. Ele desmontou o tripé e ele tá botando quatro homens ofensivos na frente. Quatro. Tem risco? Tem. Mas eu não discuto uma mudança de filosofia neste momento, porque, cara, o que a gente quer da vida? Nós precisamos melhorar a campanha? Precisamos ter regularidade em bons resultados dentro e fora de casa nesses 11 jogos? Então a gente vai ter que ser agressivo em todos. E eu gostei dessa postura do Zé Ricardo no começo do seu trabalho, sobre agressividade. Vamos ser agressivos, velho. Vamos lá. Neilton Wellington Silva, parede e guerreiro. Jogando fora de casa. Olha que loucura. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Riscos existem sempre. Então vamos correr com coragem. Último ponto, o time que joga amanhã. O time que joga amanhã é o caramba. O time que joga hoje, às sete horas da noite. Com o Lomba no gol. O Heitor na lateral direita. Os zagueiros são o Bruno Fux, que segue ali, enquanto o Moledo não está de volta. E o Questen na lateral esquerda, o Zeca. No meio campo, alinhados. É 4-2-3-1, tá? 4-2-3-1. Abrindo o meio campo, alinhados. Lado a lado. Não era assim que eles jogavam. Agora é lado a lado. Lindoso e Edenilson. Depois uma linha com três jogadores ofensivos. Na meia, fazendo circulação. O Wellington Silva, o Neilton e o parede. E o guerreiro como centroavante. O Nico Lopes é reserva do Internacional. O Nico Lopes é reserva do Internacional. E o último ponto que eu quero tratar com vocês, sobre o Nico Lopes. Que todo mundo está me perguntando quanto... Porque o Nico deve ser vendido no final do ano para o Tigres do México. Proposta superior a 10 milhões de dólares, coisa e tal. Todo mundo já falou. E todo mundo está me perguntando quanto do Nico Lopes é do Internacional. Eu fui atrás dessa informação. 100%. 100%. Todo valor da venda do Nico Lopes é valor que reverte ao clube. Isso pode fazer uma diferença danada para as finanças do clube. Mas, principalmente neste momento, para contratar para a próxima temporada, quando nós temos que ter um time competitivo. Beijo para vocês. Valeu. 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 Obrigado.